Também nesta manhã de segunda-feira, uma pessoa ficou ferida após cair com a moto que conduzia. Foi na marginal da BR-158, no bairro São Francisco, em Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a motociclista. Ela sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.